Bom, eu tô sem primer na pálpebra móvel e eu vou começar aplicando a sombra Freebird da paleta Device A1, tá? É essa rosinha aqui, ó. E eu vou aplicar no cantinho intérprete dos olhos, como tá daquele lado ali. Agora eu vou pegar a sombra Kid, que é um marrom meio café com leite, e vou aplicar aqui no côncavo, esfumando. Agora eu vou pegar um pouco da sombra, assim, na bar da Mary Kay, e eu vou aplicar aqui no restante da pálpebra móvel. Agora eu vou pegar a sombra Expresso da Mary Kay, e eu vou aplicar aqui no cantinho externo dos olhos, subir um pouquinho pro côncavo, e vou aplicar aqui embaixo, na linha inferior dos olhos também. Com a sombra Nylon, eu já vou iluminar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou esfumar esse lápis com a ajuda de uma sombra preta opaca. Agora é só aplicar muita máscara e o look dos olhos está pronto. Bom, meninas, o look ficou assim. Nos lábios eu optei por utilizar um gloss com brilho, que foi esse aqui da Tracta, também da coleção da Bruna, Pausa para Feminices. E se você quiser incrementar ainda mais o look dos olhos, e deixar mais pesado, em vez de você usar o lápis esfumado, usa delineador, um delineador bem marcado e grosso, e coloca pigmento nessa parte que a gente colocou a sombra rosa, um pigmento que reflita bastante luz. Pode ser nesse tom rosa mesmo. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa opção simples e fácil de maquiagem pra madrinha ou pra quem é convidada em casamentos. Se você gostou, dá joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, deixa seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo!